A nova Plataforma Digital de Urbanismo da Câmara Municipal de Sesimbra foi apresentada esta tarde. Com esta nova ferramenta que o município vai disponibilizar a partir do dia 20 de março, será mais fácil e mais cómodo submeter pedidos de licenciamento de obras particulares, operações de luteamento, obtenção de autorizações de utilização de viabilidade construtivas, entre outros previstos no regime jurídico da urbanização e edificação. Hoje fizemos a apresentação da nova Plataforma Digital de Desmaterialização dos Processos Urbanísticos da Câmara Municipal de Sesimbra. Temos a expectativa de com esta nova Plataforma conseguirmos ajudar tanto técnicos externos como internos da Câmara à submissão dos procedimentos urbanísticos. Vamos também com esta alteração da desmaterialização aproveitar para alterar os procedimentos ao nível do urbanismo, tentando minimizar os prazos da aposição dos processos e tentando uma proximidade junto dos técnicos e do cidadão. A partir assim do dia 20 de março, o atendimento de urbanismo de Sesimbra passa a fazer-se no Balcão Único de Serviços. De Sesimbra, no horário de funcionamento, que passa a ser de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 7 da tarde, e na freguesia da Quinta do Conde o atendimento mantém-se no Balcão Único das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 4 da tarde.